Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Esse sábado, na verdade, bem tranquilo, né? Eu tô, na verdade, na sexta-feira, são 9h37 da noite, mas a gente teve uma semana consideravelmente tranquila dentro do possível. Na verdade, não é nem tranquila, é só que a gente teve... tem muito mais coisa indefinida do que propriamente questões que a gente tem aí como avaliar. Então, primeiramente, tudo que eu falo aqui, forma como eu invisto, isso, opinião minha, não tem nenhum tipo de indicação de compra ou venda de nenhum ativo financeiro. Pra começar, já de cara, a gente vê ali o Guedes conversando com o Arthur Lira, então, saindo a público e falando ali que eles têm planejado toda a questão de como vão ser as reformas e o Guedes bem empolgado, o que não quer dizer grande coisa, mas o Guedes bem empolgado já com a relação que eles estão criando e como é que vai ser aquilo ali daqui pra frente. Então, não deixa de ser algo pra gente observar. Não sei se é positivo ou negativo, isso a gente vai ver à medida que as coisas se desenvolvem, mas tem falas aí de reforma administrativa e reforma tributária rolando o quanto antes. Então, é algo pra gente observar, mas novamente, não acho que dá pra levar pelo valor de face, não acho que dá pra levar como válido já. Acho que é algo pra gente observar e cada mudança que tiver ali eu vou comentando ou por Instagram ou pelo compom da tese, justamente pra gente ir podendo acompanhar isso passo a passo. Segundo ponto que não dá pra ignorar é o fato da Next com relação ao Bradesco estar começando a querer fazer um spin-off ali da Next, que é o banco digital deles. Eu comentei isso algumas vezes já com um bom movimento, tanto nas análises que eu falo de banco, em geral, o Banco do Brasil, que eu acabo comentando desse movimento que os bancos em geral têm tido de bater de frente com o Fintech e têm feito um trabalho bem positivo, quanto quando eu falo em live, a galera me pergunta, pô, Bradesco, não sei o quê, sempre um movimento super positivo. E acho que a Next vem aí num direcionamento bem positivo pra poder eventualmente gerar valor pro acionista da Bradesco. Não é um ativo que eu tenho em carteira, mas não deixa de ser algo que a gente vem comentando há bastante tempo. O Banco do Brasil, que é o ativo que eu foco mais com relação àquela questão de nativos digitais, o cliente que vem pra eles direto pelo digital, a Next aí pelo Bradesco, o Itaú, com o movimento do Cubo, incubadora de startup e por aí vai. Então acho que é bem, bem, bem positivo, tá? Acho que isso daí pode ser eventualmente um início aí, o início talvez é uma sequência aí, né, de bancos colocando as Fintechs deles pra spin-off e a gente tendo a opção de comprar a operação de Fintech, então acho que é algo pra gente observar. E obviamente pra fechar o dia, um vídeo bem curtinho, mas pra fechar o dia a gente não pode deixar de falar claramente de Mosaico Imóvel. Eu acho que foi... As análises estão lá no canal, eu acho que foram escolhas bem positivas pra galera que acompanha o canal e pra mim especialmente, em geral. A Mosaico fechou hoje próximo dos 96%, 97%, se não me engano. E não é como se desse pra reclamar, a gente teve ali um rateio sim, mas investimento bom é investimento bom, independente do quanto do portfólio aquilo ali pega, não deixa de ser mais uma escolha positiva e é esse o ponto. A gente compõe um portfólio fazendo escolha positiva, traz escolha positiva, indo numa direção interessante pra que o portfólio no médio e longo prazo acabe gerando aí um ganho bem positivo. Mais do que isso, a Móvel também teve um desempenho bem positivo, não lembro agora exatamente de cabeça qual foi, mas a Móvel também teve um desempenho bem positivo. E mais do que isso, médio e longo prazo, bem positivo pras duas operações, como citado na análise do canal. Então, acho que aí fecha a semana de um jeito bem positivo. Essa semana, vocês sabem, eu não gosto de encher linguiça, então não tem muita enrolação. Então, basicamente, eu acho que o foco agora, dessa semana que veio pra mim de foco mesmo, é justamente acompanhar os primeiros movimentos de uma nova presidência de Senado e de Câmara pra gente começar a ver como é que o Lula encaixa com a equipe econômica do Executivo pra justamente ver pra onde é que isso vai. Um grande abraço pra todo mundo. Vale lembrar que quem aprende a pressão bolsa opera com mero detalhe, eu tô sempre disponível no Instagram. E um grande abraço. Valeu!